Música Primeiro-ministro Karela Sanana Guzman ao encontro com o Presidente da República Indonésia, Zoku Idodo, de reforça a relação bilateral. Sexta ano, Primeiro-ministro Karela Sanana Guzman ao encontro com o Presidente, Zoku Idodo, e ao Palácio Presidente Bogor, Jakarta, Indonésia. Encontro-no, anessamos visita oficial a funcionar na Ximupose no dar Primeiro-ministro, e a fulang-nen Liubá no atuamete no reforça a relação bilateral entre a nação urânia e a área Oioin. E a oportunidade, né, Presidente Jokowi, focunhece membro-governo sira-russi indonésia, ba, Xanana Guzman, nomos Kuda Ayoan, e a recente do Palácio Presidente. Quando ainda teve visita oficial, nem que até atubri afirma relações de amizade, de solidariedade, de cooperação, nem que ia entre a nação urânia. Deveu, o René, mais nem, mais atuamete firme, idone. Que até que to oenlorum, a relação guia que, eita, cara, aumenta a dígula, eita, até nem, imos, até nona, que até que ia fevereiro, se ia eleições, mas tu ir, se 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 ir, a ralo político, ir, né, só tô, outubro, macá, governo com, bela tomou posse. També nem macá, tabé, já não é, que até, ia ou na minha, mandato a termina, ou na maquita foi em maio, mas inelou os problemas, eita, tambá, qualita, tem-me visita oficial, bem, eita, ou, chefe do estado, chefe do governo, que foi, e a rei, eita, ou, se ir, chefe do estado, ou, chefe do governo, que foi. E aí, em conto, refere Jokovi, ato, unha prontidão, ato, cooperar o Timor-Leste, e a área infraestrutura, economia, delcomunicação, no selucan. Dalam pertemuan tadi, kami telah membahas beberapa hal. Yang pertama, kita sepakat untuk mendorong penyelesaian perundingan perbatasan kedua negara. Saya juga menyambut baik reaktivasi join boundary committee untuk pengelolaan perbatasan termasuk, reaktivasi pos lintas batas. Yang kedua, kita sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi, dan saya menyambut baik komitmen pemerintah Timor-Leste untuk menciptakan eklem investasi yang lebih baik melalui perjanjian perlindungan investasi. Saya juga mengapresiasi kepercayaan Timor-Leste pada BUMN Indonesia dalam berbagai proyek seperti pembangunan jalan di Ocusi, serta perluasan Bandara Internasional Dili. Dan dengan penanda tanganan MOU, kerjasama teknologi informasi, kita juga mendorong kerjasama infrastruktur telekomunikasi, termasuk rencana investasi fiberoptik. Yang keempat, terkait ASEAN, Indonesia berkomitmen terus mendukung keanggotaan penuh Timor-Leste di ASEAN. Kami juga tadi membahas isu Myanmar, di mana kedua negara sepakat untuk mendukung keketuaan Laos di ASEAN tahun ini dalam mendorong implementasi pipe PC. Antes, visita Palacio Presidente Iha Bogor, Primeiro-Ministro, visita UNLUK, Cemitério dos Heróis Iha Kalibata, yang berkomunikasi oleh Herói Syriah, dan beruntung ke lutaan indonesia indonesia. Acompanjang si membro Guverno Balung, Agustin Undacosta, ZMN.